Daqui desse momento Do meu olhar pra fora O mundo é só miragem A sombra do futuro A sombra do passado Assombram a paisagem Quem vai virar o jogo E transformar a perda Em nossa recompensa Quando eu olhar pro lado Eu quero estar acertado Só de quem me interessa As vezes é um instante A tarde faz silêncio E o vento só pra meu favor As vezes eu precinto E é como uma saudade De um tempo que ainda não passou Ele traz o teu sossego Atrasa o meu relógio Acalma a minha pressa Muita sua palavra Sussurra o meu ouvido Só o que me interessa A lógica do vento O caldo pensamento A paz na solidão A volta do tempo A pausa do retrato A voz da intuição A curva do universo A fórmula do acaso A fórmula do acaso O alcance da promessa O salto do desejo O agora e o infinito Só o que me interessa A lógica do tempo O salto do desejo O agora e o infinito Só o que me interessa